A música que a gente escolheu é Reisado é Bom, de domínio público, muito utilizada na nossa região, na cultura do reisado. A gente tem uma proposta de utilizar instrumentos que não são convencionais nessa execução, como berimbau, como violino, violão com afinação mais utilizada e também a gente vai fazer uma encenação aqui de como funciona a cultura, de como são as brincadeiras e as guerras dos guerreiros. Viva a cultura! Viva o Padiar! Viva o Reisado! 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 Viva o Reisado!